Esta noite, obrigo-me a subir este palco, um palco que poderia ser em Paris, um palco sem medo da cobardia e dos cobardes, um palco onde encontro o abraço de pessoas por quem tenho uma enorme admiração pessoal. São pessoas que fazem parte da alma da cidade. E não me refiro apenas à Rosa e ao Fernando. Todos, todos os que pisam este palco são a alma da cidade e são do Porto, mesmo quando não são do Porto. É, aliás, essa a característica deste palco nos últimos dois anos. Cabemos todos aqui, sem medo dos panos negros que o rodeiam, sem medo das luzes que nos apontam, um palco que se exprime, sem rodeios e sem preconceitos. Os artistas, os cientistas, os pensadores, os figurantes anónimos, que a partir daqui partilham a vida que é a cultura e a cultura que é a vida. Todos são bem-vindos. Todos são o Porto. Venham eles de um laboratório da NASA, ou de uma universidade francesa, ou de uma companhia de bailado do Porto, ou de uma garagem no Bom Fim, ou de um bairro em Campanhã. Eu também sou o Porto. E vim aqui hoje, com o Guilherme e com o Tiago, dizer-vos que este palco já não vive apenas da nossa vontade. Este palco tem vida própria e tem uma alma que nunca o deixará vazio. Como em todos os palcos, também neste se vivem dramas e se celebra alegria e felicidade. Também neste palco, uns dão a cara e outros usam máscaras. E há jogos de luzes e há bastidores. Tudo isso vai continuar a viver-se aqui no Rivoli. Seja no palco, seja atrás do palco, à frente do palco, na plateia ou lá em cima no balcão. Seja até debaixo do palco, onde ultimamente também palpita a cidade mais profunda. Com o Guilherme, com o Tiago, com a Rosa, com o Fernando, com quem quiser caber neste palco, vamos fazer o nosso caminho porque sabemos exatamente por onde queremos ir. neste palco e fora dele, fora da zona de conforto, fora da caixa. Esse caminho não o inventamos ontem nem o encontramos por acaso. Escolhemos-o há anos em longas conversas sobre a cidade. Conversas que começaram a dois e que acabaram à moda do Porto, com todos. O meu amigo disse recentemente numa entrevista que aceitaria ser Ministro da Cultura no Porto quando o Porto fosse uma nação. Ora, o Porto não é uma nação. Mas é mais do que isso. O Porto é honradez, é lealdade e é caráter. Só um não o sabe quem vem ao Porto julgando que se vem servir. Esses que não percebem o azul e que não cabem neste palco, não nos roubam a felicidade de sermos realmente mais do que uma nação. Viva o Paulo! Aplausos 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 Obrigada.